Tranquilo, tranquilo, de boa. Bom, é o seguinte. Vocês sabem que em português nós temos artigos definidos. O, A, os, As. E os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Esses são os artigos que vocês estão carecas de saber em português. Só que em inglês eles funcionam um pouquinho diferente. Primeiramente, eu tenho aqui, A, N, The, Some. Por exemplo, todo um, uma é A ou N. Um desses dois. Um, uma. Então a gente nunca sabe qual que é qual. Então tem que usar os dois. Mas aí tem onde usar cada um. E todos os artigos definidos. O, As. Um, um. É uns, umas. É o The. Tudinho. Então nós temos isso aqui só de artigo. A, N e The. Pronto. Para a gente saber qual usar, vamos pensar no A, N. E aí vou deixar eu apagar, deixar A entrar aqui. Pronto, entrou. Funciona mais ou menos dessa forma. A, How. Vou abrir aqui uma telinha. Vou abrir aqui uma telinha aqui para a gente explicar melhor. Ah, fica rabiscando em cima do treco, não. Pronto. Pronto. E aí eu tenho a barrinha N. A house. A car. A banana. A friend. A computer. E qualquer outra coisa. Na frente eu tenho. An apple. An. Indian. An octopus. An umbrella. An hour. Bom dia, Vaz. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Hein? É no livro? No livro. Na página 5. Tá. Pronto. Primeira coisa que vocês vão ter que pensar é essa diferença. Do um e do uma. Um, uma. Lembre-se, não é pelo gênero. Não importa se é masculino ou feminino aqui, tá? É outra coisa. Mas por que que eu usei A nesse aqui? Por que que eu tô usando E no outro? Alguém aí me ajuda. Pela vogal. Muito bem. Então, vogal ou consoante. Então, aqui, ó. Todo A, ele só pode ser usado antes de uma consoante. Mas tem que ser uma consoante sonora. Ela tem que ter som. Como eu explico isso? Por exemplo, o caso aqui, o H tem som, é house. Então, eu vou usar o A antes de qualquer consoante. Então, lembre-se disso. O A vai antes de consoante. Pronto. Agora, when. Eu vou usar antes de qualquer vogal. Aqui, ó. A, E, I, O, U. Aí, você vê um H ali no meio. Fala, opa. O H é consoante. Mas a palavra hour. Esse H, ele é mudo. Ele não tem som. Então, pense nisso. Cuidado com essa pegadinha de prova, hein? Então, eu vou usar o N antes de vogal. Ou consoante muda. Ela não tem som. Então, ali, ó. An hour. Se fosse hour, não poderia ser N. Aí, tinha que voltar pra cá. Mas, como ela não tem som, ó. O som ali é esse, ó. Tem som de vogal. Então, toda palavra que tiver som de vogal, ou a própria vogal, eu vou usar o N. Só isso. E lembre-se. Isso aqui é apenas um, barrinha, uma. Acabou. Um, uma. Agora, todo o resto dos artigos, eu vou usar the. Todo o resto. O, as, os, as. Uns, umas. Por exemplo, aqui, ó. A house. As casas. Ops. The houses. Tudo bem. Faltou um ezinho nele aqui. Pronto. The houses. The cars. Ou The indians. The hours. E qualquer que eu colocasse no plural ali, já viraria the. Outra coisa. Eu posso usar the house. The apple. Tá vendo? Eu posso usar tanto plural quanto singular. Agora, a minha pergunta é qual a diferença desse aqui pra esse aqui de cima? Porque eu posso usar aqui the house e não a house. The apple e não an apple. Me explica a diferença aí, alguém que saiba. I ate an apple. I don't like the apple you gave me. Qual a diferença dessas duas frases aqui? Se eu tô usando o apple nas duas, por que eu coloquei numa? e não você especifica qual foi a maçã. Exato, garoto. Na outra pode ser qualquer maçã. Então, aqui, como a Isabela disse, ó. Eu usei an porque é uma maçã qualquer. Eu comi uma maçã. Qual? Ah, sei lá. Eu comi uma maçã. Ela não é específica. Por isso que eu usei A ou N. São os artigos indefinidos. Agora, aqui de baixo. I ate the apple you gave me. Eu comi a maçã que você me deu. Eu não gostei da maçã. Então, eu sei qual maçã que eu não gostei. É específico. Então, lembre-se disso. Quando o artigo, ele não é específico A ou N. Quando ele é específico The. Por exemplo, eu nunca posso usar I saw a sun. I saw the sun. Ops. Trocar aqui. Por exemplo, eu vi um sol. Como assim? O sol é um só. Ele é específico. Não dá para eu ver um sol ou dois sóis ou três sóis. Não dá. Eu vi um sol. Fica errado. Porque eu vi o sol. Porque é um só específico e acabou. Não tem como eu ter mais de um sol. Então, essa frase aqui, ela não existe. Porque o sol já é específico. Ok? Então, eu posso ter o The para singulares também. Só que eu tenho que saber se essa coisa é específica ou não. Ok? Mas a grande regra é consoante. Eu uso A. Vogal eu uso N. No singular. Nunca vou usar o A e o N no plural. Imagina você. Pensa em português. Um. Uma. No plural. Não dá. Se a tradução é um, uma. Já colocou singular para todo mundo. Então, o A e o N eu uso apenas no singular. Acabou. O D que eu uso para todo mundo. Eu uso o D para singular. Eu uso para plural. Eu uso para começada com vogal. Eu uso começada com soante. O D, ele é o geralzão. Só tem que pensar. Ele é plural ou ele é específico? Eu uso ele para o plural para todo mundo ou para uma coisa bem específica? Vou usar outro exemplo aqui. Ai. Sei lá. O que eu fiz? I went to a house. I went to the black house. Tá vendo? Opa, o T ali tá feio. Eu fui a uma casa. De quem? Ah, sei lá. Eu fui a uma casa. E o de baixo, eu fui a uma casa pintada de preto. Não é qualquer casa. Ó. I went to a house. I went to the black house. Tá vendo? Então, esse aqui, qual casa foi? Ah, sei lá. Agora, esse aqui não. Qual casa? Eu fui a casa pintada de preto. Não é qualquer casa. Tá vendo? Tá específico. Tudo bem aí? Então, lembre-se. Relembrando para vocês não confundirem. O A e o N, ele é usado para, o A começa com o consoante, o N começa com o vogal. E, com o consoante muda. Os dois, traduzindo, é um, uma. Um, uma. Por isso que ele é o artigo indefinido. Singular, sempre. Artigo indefinido, singular. O THE, ele é o artigo definido. Então, O, A, OS, AS. E, também, uns, umas. Ok? Até em português. Artigo definido. O, A, OS, AS. Já sabe que é o THE. E, também, definido, mais plural. Uns, umas. Ok? Eu posso usar, às vezes, SOME. SOME também eu posso usar como artigo. SOME HOUSES, SOME CARS, SOME INDIAS, SOME HOURS, SOME. Ok? Porque ele também indica uns, umas. Tudo vai depender da frase que eu queira. Ok? Bom, vamos voltar para o livro. E vocês têm na página... Deixa eu apagar essa sujeirada aqui. Aqui, ó. Todos eles explicadinhos, ó. Vocês têm aqui, ó. Frases, exercício 1, 2, 3. Completem pra mim essas frases. Em ordem. Só pra colocar a frase em ordem. Ao primeiro exercício, é claro, né? Por exemplo. I, I live near a park. I live near a park. I live near a park. Eu moro perto de um parque. Qual parque? Sei lá, perto de um parque. Completa pra mim as outras duas. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Coloca na ordem ABC. Coloca na ordem ABC. E já pode fazer o exercício 2 e 3 também. Nós vamos fazer esses aí hoje, hein? É só ir pra casa, Valso. Vai ser 1, 2, 3 e 4. Só. Acabou. Aqui, na outra página, tem um pouquinho mais. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só. Paramos aqui. Tchau, obrigado. Vou até apagar essa página extra. Pronto. Voltamos. Tá aí. E nós vamos fazer junto ainda. Eu não vou nem deixar de coisa. Mas, 12 minutinhos, a gente faz, corrige. E já adiantando. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou falando. Já traduzam pra mim, como eu disse, a Nova Zelândia. Nova Zelândia já pode fazer tradução. E já pode fazer também do... Do, 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 vestibular. Já pode fazer aí, porque semana que vem eu peço. A outra frase ali, ó. Vocês se virem. Acha aí. Eu fui ao supermercado perto da minha casa. Então, é o específico. Não é qualquer supermercado. Eu fui ao supermercado perto da minha casa. E a C, o homem estava lendo um jornal. Eu não vi qual jornal, só sei que ele estava lendo um jornal. Eu fui ao supermercado perto da minha casa. E só uma pergunta. O portal de vocês está abrindo? Não, tá. Tá dando B.O. Não tá? Não, tá dizendo aquele erro lá, não sei, 400, não sei o que lá. Como que eu mando tarefa? 505. Eu tô com tarefa atrasada. Um monte de coisa pra entregar, eu não consigo entregar. Eu tô com 12 tarefas. Calma, gente. Calma. Calma que eles vão abrir. Daqui a pouco já dá um... Time Out. É, Gateway Time Out. Não, então é... Não, o meu, ele não aparece nada. O meu, ele fica preto carregando. Não aparece nenhuma mensagem. Não, então, aí quando ele cansa de carregar, ele diz que é Bad Gateway. O meu abriu. Abriu? Abriu. O meu não abriu. Então foi agora, tá vendo? Já liberaram. Pronto, viu? Ouviram as reclamações. Viu? Não, mas agora eu tava... Tava, entrava, entrava. Não conseguia, né? O homem tava lendo um jornal. Bora, bora. No próximo você coloca A, N ou The. Ou às vezes nem é específico, nem é necessário. Coloca aí. V-A-N Nesses espacinhos em branco. V-A-N E aí, João, só o seu que abriu. O meu não abriu não, hein? Ó, o meu abriu. Tá funcionando. O meu abriu também. Ó, aí, ó. Cadê vocês? Deixa eu achar vocês aqui. Ah, ó. Eu fiz um monte de coisa. Ó, aí, ó. Fica aí só rodando isso aí, 300 anos e nada. Ele só tem hora pra carregar. Só isso. Nossa, o meu tem hora aí. É rápido. Não, mas o meu carregou rápido. Acho que isso não vai abrir, não. Eu vou deixar ali. Um dia ele brota. O meu não abriu, não, também. Então, olha aí, ó. Fica nessa lerdeza aí. O meu deu problema pra entrar. E eu já atualizei a página. Aí eu abri o outro navegador. Eu abri outro navegador e fui pelo navegador de novo. Ai, ai. Esse colégio que manda tarefa, a gente, não disponível. E o pior que tem... Gente, o pior que eu mandei mesmo. Tem um arquivo lá pra vocês fazerem. E como é que faz? Ih, Val. Agora caiu. Não, gente. Calma. Vocês têm uma semana. Não, ó. Eu tenho tarefa pra amanhã. Tem uma semana. Ontem à noite. Ontem à noite eu mandei a de redação, que é pra hoje. Nossa, a gente tá mandando só no limite, né? É que eu estava ocupada. Eu estava ocupada. Eu estava ajudando meus pais a arrumar as coisas. Ah, falando de que eles viajaram. Eles viajaram hoje. Aham. Saíram hoje. Esses tempos até minha mãe mandou foto tomando café na fazendinha. Eu fiquei com fome. Tá um risco. Sério. Passou oriquemes. Tá só panela, assim. Tem umas bacias. Tá péssima. E, assim, nada novo, né? Todo ano a mesma história. Sempre a mesma coisa. É, moça. Na verdade, assim, quando você sai de... Se você vai de carro. No momento que você sai de Rondônia, você percebe que a estrada muda totalmente. Entrou no Mato Grosso, a estrada fica maravilhosa. Fica só um tapete. Mas, bom, mesmo fui eu. Fui dar um soninho. Era seis horas da manhã. Acordei seis horas, né? Eu falei, não. Tá muito cedo, eu vou dormir de novo. Adivinha que aula que eu abri agora? Eu já ia perguntar. Como é que o João acordou seis horas? Eu perdi aula. Eu perdi aula de história. Né? Eu que acordei. Minha mãe me acordou cinco e meia pela tia. Nossa, tem dez. Às vezes você acorda. Aí dormi de novo, é claro, porque ninguém é de ferro. Aí você fala, pô, vou dormir de novo, né? Mais duas horas aí. Aí perde a aula de história. Perdi a história. Ainda bem que foi de história e não de química, né? Nossa, Deus. Bom, mas é... O primeiro texto do hoje ficou assim. Eu sou de Winchester, Hampshire. Winchester é uma cidade. É uma cidade no Reino Unido. Então não tem mais de um Reino Unido, só pode ser específico. Eu moro em uma cidade, called Tawton, which is on the River Town. Porque só tem um rio. The River Town. I live in a house, em uma casa, in a quiet street, in the countryside. Moro numa rua tranquila, na cidadezinha tranquila. Aí agora assim, ó. The street is called Hudson Street. Awesome. And the house is old. E a casa é velha. More than a hundred years old. I am an English lecturer. Lecturer. Eu sou um palestrante. At a college near the center, porque só tem um centro, near the center of the town. No centro da cidade. Não de uma cidade qualquer, da minha cidade. Aí lá embaixo. I go to a Polish restaurant. Eu vou a um restaurante polonês. Em Bath, o restaurante que eu vou, is called Magda's. Ok? Então ficou. Eu moro numa cidade de Hampshire, ela é chamada, ela é uma cidade do Reino Unido. Eu moro na cidade chamada Tawton, que tem, que tá na beira do rio Town. Eu moro em uma casa, numa rua tranquila do, do campo. A cidade chamada, a rua é chamada Hudson Street e a casa é velha. Mais de cem anos. Eu sou um palestrante em um colégio, em uma faculdade, perto do centro da minha cidade. Eu gosto de livros, música, tirar fotografia. Geralmente eu almoço na faculdade. Geralmente eu vou pra casa de carro. Nós temos todos os tipos de comida na Inglaterra. E eu gosto de comida polonesa. Aham, tá. Às vezes eu vou a um restaurante polonês, em Bath. O restaurante chamado Magda's, comida polonesa deliciosa. Tudo bem. Número dois. Mais uma casa, a casa da Inglaterra. Cem anos. Você já viu ali a foto da casa, né? Olha a casa. É velha da casa recém-construída aqui. Não, é velha. Mas é linda. Olha, pensa no estilo. E melhor do que aqui. Mas é porque é casa antiga, né? Casa de estilo mesmo. Bom, exercício três. A, N, or, The. Semana passada eu tive uma dor de cabeça terrível. Dor de cabeça não é específico. Então eu tive... I had a headache. A não ser que eu soubesse o que causou. Eu tive a dor de cabeça do tal coisa. Então não é específico. Outra. Eu gosto... Ó, vestido preto. Então não é qualquer vestido. Eu gosto do vestido preto específico que está lá. Que é melhor do que o azul. Então a pessoa sabe exatamente quais vestidos ela gosta. Então I like the e the. No meu não tem espaço não. Coloquem de vocês aí. The. The. Os dois vestidos são específicos. A letra C. O Brian... O tio do Brian trabalha... Trabalha como engenheiro. Ele é um engenheiro. Ele não é o engenheiro de tal coisa. Ele trabalha como engenheiro. O engenheiro tu começa com a letra E. Que é vogal. An engineer. Outro. Pergunta. O seu irmão... Está trabalhando... Naquele velho prédio de shopping lá do pet shop? Também não é específico. An old pet shop building. Naquele velho prédio de pet shop. Letra E. Where? Para onde? A pen foi. Onde está a minha caneta? Como é que é o pendrive? Onde está o meu pendrive? Onde está o meu... Meu guarda... Arquivos. Nossa, bonito. Como é que traduz pendrive em português, velho? Where is... Arquivos em caneta. Não. Não. Caneta que dirige. Não. Para de graça. Pois é, mas... Caneta piloto? Não. Minha filha se vira. Mas é um... Não dá. Um guarda-me de arquivos. Ele chama de Ayrton Senna. Bom. Ele está perguntando. Onde está o pendrive que eu te emprestei? Não é qualquer pendrive. Então. Onde está o meu? Aquele que eu te emprestei? Está específico. A F. A moto dela... Não faz 120 por hora. 120 an hour. Está aqui no meio. Só que no meio. São milhas, né? Dá aqui 150, por exemplo? 160? Acho que é. 160. Porque é 1.4, 1. alguma coisa. Bom. Coloca o N aqui no meio, que o meu não tem espaço. 120 miles an hour. E lembra que hora não tem som. Hour. Então, por isso que é an hour. Ok. Pulando aqui. Opa. Agora aqui o número 4. Adivinha quanto é? Quanto o quê? 120 milhas. Quanto? Ah. É 160. Não. O que mais? Mais? 180. Mais. 1 milha é 1,6. Sim. 1,6. 180 quilômetros por hora. 193. Rapaz, a pessoa é doida. Então, aqui, ó. A moto dela não faz 120. Ainda bem que não faz. Vai morrer. E para que fazer? Está é doido. Para morrer, miséria. Mas é que se cai, dá uma ralada. Não. Se cai, fio. Pede para Deus. Acabou. Não. Porque se caiu, aí já foi. Bom. Aqui, o último aqui. Can you answer this question? Você pode responder essas questões, por favor? Onde é Winchester? Onde é essa cidade? Só que aí você vai colocar uma resposta que tenha A, N ou D. Ela perguntou. Onde é Winchester? Eu posso colocar aqui, ó. É uma cidade. It's a city in... Aí você coloca United Kingdom. Vou colocar só as iniciais, tá? Não vou colocar tudo, não. It's a city in the UK. Pronto. É uma cidade no Reino Unido. Eu usei o meu A aqui, ó. Bonitinho. Que é um artigo. Outro. Qual é o nome do rio lá que tem perto da casa do carinha que falou na história? Qual é o nome do rio? Já que é o rio, é específico. The. Ficou o contrário. The river is... Deixa eu voltar lá na historinha pra ver o nome do rio. O rio é o rio, 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 rio. Cadê o rio, garoto? Roubaram o meu rio aqui. Eu moro perto... Tone. Pronto. Esse é o nome do rio. Quem tá falando alguma coisa aqui? Muito bem, Samara. Parabéns. Próximo. O que você pode entender sobre... 100 anos do texto? Falou sobre 100 anos. O que que ele disse que tinha 100 anos ali? A casa. A casa. A casa. Como é que fica a frase? Lembra que é específico. Então, não é qualquer casa. Não é... Então... O... The House... Of... The Character. O... A casa do... Personagem. Qual o nome dele que eu esqueci? Oh, meu Deus do céu. Eu sou... Não tem nome. Então, tem que ser do personagem mesmo. A casa do personagem. Ou The Character's House. Também ficaria correto. Se você colocasse como possessivo. Eu vou roubar o espaço da frente aqui. Se você colocar assim também. The Character's House. A casa do personagem. Ou a casa do personagem. Os dois estariam perfeitos. Bom, e o último. The Characters of the Text's Hobbies. Ah, os... O personagem tem alguns hobbies. Quantas coisas você pode dizer aqui que ele tem de hobbies? Só que aqui não vai nem ver, nem A, nem N. Só dizer quais os hobbies dele. Acha lá. Quais são os hobbies do carinha? Ele diz, ó, eu gosto disso, disso, disso. Um, dois, três. Três hobbies ele tem. Já que ele disse que são hobbies e é dele específico, eu vou colocar The Books, que ele gosta de livros. The Music, ele gosta de música. The Photographs. E ele gosta também de fotos. Livros, músicas e fotografias. Pronto, esses são os hobbies dele. Pronto, pronto, pronto. E aí, pra acabar, são frases pessoais, gente. É com vocês. Vai fazer uma pra cada um. Nossa, que moleza. Uma com V, uma com A e uma com N. Só isso. Por exemplo, ó. Eu pratico um esporte. Se você não disser o esporte, já fica a frase. Eu pratico, eu jogo um esporte. Como fica essa frase? Bora, bora, bora. Eu pratico um esporte. Eu fiz outra. Eu coloquei The Black Dress was my favorite. Ok. Perfeito. Bonita, linda a frase, Isabela. Fala, João, que eu não entendi. Como é qualquer um, seria A, né? Porque não é específico. I Play a esporte. I Play esporte. Porque eu não sei, eu não disse qual é esporte. Agora usa a mesma frase. Opa, peraí. Também se inverteu. Tá no lugar errado. Eu só coloquei a frase no lugar errado. Não, você não colocou no lugar errado, ninguém viu. I Play a esporte. Agora diz qual esporte você joga, João. Coloca e-esporte. Hã? E-esporte. Não, não, não. Mas me dá um esporte. O João Ventura inventando um esporte com vogal só pra poder usar. Mas entra como esporte digital, o e-esporte. E-esporte é esporte digital. É não, não é nada não. É, vale sim. É verdade, é verdade. Mas, gente... Quando você tem campeonato valendo milhões de dólares, pra mim, é um esporte. Vocês tomam vergonha dessas caras de vocês, não? É. Já é reconhecido como esporte. Gente, agora ninguém mais faz exercício nenhum mesmo, não. Só vai viver no e-esporte agora. Tênis. Ah, pode ser. E tá dando mais dinheiro que um monte de coisa. I Play, The Tênis. Esporte. E agora aqui um N. o E com vogal? Não, mas me dá agora com aí. Ah, tá. E-esporte. Viu que já tá aberto as fronteiras? É esse aqui, com o E em inglês, né? É. Tá. Ih, André. Ih, travessão e esporte. Toma vergonha na cara, não. Mas tem vários deles, né? Tem. Ah, tá. Por isso que eu... Porque senão ficaria errada a frase. São vários. Eu jogo um deles. Agora, qual? É um monte. Não é específico. Eu jogo... Nossa, tem campeonato de tudo quanto é coisa, vossa. Tudo, 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 tudo. Gente, eu tô vendo, não. Essa geração... E dá um dinheiro, tá? E aí, eu imagino, velho. Bom, meninos. Deixa eu... Todo mundo aí, vocês me devem até o exercício 5, hein? E também me devem o Ecléssico quando ele viver. Quando ele viver, você vai lá e faz a atividade dele e me manda. Tá bom? Deixa eu terminar.